Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Minuto Max. Temos aqui um assunto importante, assunto esse que versa sobre a Lei Distrital nº 4770 de 2012. Eu quero trazer para você uma grande dica. Que dica é essa? Qual é o âmbito de aplicação e qual é o grande objetivo desta Lei Distrital 4770 do ano de 2012? O âmbito de aplicação desta Lei é aplicar-se somente dentro do Distrito Federal, ou seja, é uma lei que tem validade dentro do Distrito Federal. E qual é o grande objetivo desta Lei? É trazer para as contratações da administração pública do Distrito Federal a possibilidade de inserções de critérios ambientais nas contratações. Imaginem, por exemplo, a administração pública do Distrito Federal, ao contratar uma obra, ao contratar um serviço ou ao contratar um produto, poderá estipular ou exigir critérios ambientais. Vejam que dica importante. Então, uma lei que se aplica tão e somente para o Distrito Federal e que tem por objetivo trazer critérios ambientais nas contratações públicas. Meus caros, esta foi a nossa dica, o nosso Minuto Maxi. Max educa você e o mundo.